Neste domingo tem as emoções do esporte espetacular. Meio dia e meia, Regina Cazé pinta na área em clima de festa e muita alegria. Esquenta! Quinze para as duas, você tem um encontro com essas feras muito piradas. O Segredo dos Animais, filme inédito em temperatura máxima. Três e meia da tarde, começam as divertidas surpresas do Domingão do Faustão. E cinco horas, o Campeonato Paulista entra em campo com Mojiri e São Paulo. Ao vivo, Futebol 2011.